Iniciando o nosso plantão policial desta quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Lembrando que as informações da Segurança Pública você confere no canal do YouTube, lá no Márcio Giroá. Vamos lá então para a primeira informação do nosso plantão policial de hoje. E a primeira informação já vem aqui do município vizinho de Santo Ângelo. O homem atropelado na zona norte de Santo Ângelo sofre traumatismo crânio encefálico. Pois é, um grave acidente de trânsito ocorreu na noite de ontem, por volta das 20 horas, na zona norte da capital missioneira Santo Ângelo. Resultando em um homem de 61 anos com ferimentos graves. O atropelamento aconteceu na Avenida Salgado Filho, na esquina com a Avenida Venão Soares. Segundo informações das autoridades da Segurança Pública, a vítima foi atingida por uma caminhonete saveiro. O homem sofreu então traumatismo crânio encefálico e recebeu os primeiros socorros no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Após o atendimento inicial, ele foi imediatamente transportado para o Hospital Santo Ângelo, onde recebeu tratamento para suas lesões graves. O nome da pessoa que foi atropelada não foi informado. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sob investigação das autoridades policiais. Vamos para outra informação no plantão policial de hoje. Jovem é preso em flagrante enquanto traficava em Santa Rosa. Pois é, pois é, perdeu mano, mais uma hein, mais um que foi preso, um traficante de somente, um jovem né. A gente fica triste com essas informações, um jovem de somente 26 aninhos, 26 aninhos, flor da idade né, foi preso em flagrante. O fato que aconteceu na tarde de ontem, na capital da Sonja. Conforme a ocorrência realizada pela Brigada Militária, o fato aconteceu por volta das 15 horas e 30 minutos, na rua Júlio Halber, na capital da Sonja. Com o indivíduo foram encontrados porções de maconha e a moto em que o jovem estava foi encaminhado ao guincho. Vamos para mais uma informação policial. Olha só, mulher é presa por tráfico de drogas em Eugênio de Castro. Pois é, mais uma que foi para o Chilindró, o fato que aconteceu na terça-feira. Guardação de Serviço da Força Tática. Da Brigada Militar de Eugênio de Castro, realizou a prisão de uma mulher por tráfico de drogas. A equipe local recebeu informações que havia tráfico de drogas em um local. Deslocou e efetou então a abordagem padrão, onde foram localizadas e apreendidas com a abordada 32 porções de cocaína, pesando 8 gramas, uma porção de maconha, pesando 10 gramas, uma balança de precisão e uma certa quantia em dinheiro. Foi dado voz de prisão e a abordada resistiu, sendo contida pelos policiais militares. Após, ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia. A Polícia Rodoviária Federal flagra caminhão com carga de metal quase caindo sobre a rodovia na BR-158 em Santa Maria. Pois é, policiais rodoviários federais realizavam ação de fiscalização na BR-158. E após denúncia de usuário, abordaram um caminhão que transportava estruturas metálicas, gerando risco ao trânsito, já que estavam parcialmente para fora do compartimento de carga. As cintas que amarravam a carga ao caminhão estavam frouxas, sendo que algumas delas se encontravam danificadas. A carga foi embarcada em Cruzalta e tinha como destino o município de Dom Pedrito. Após fiscalização avançada, foram constatadas inúmeras outras irregularidades. A carga era transportada sem a devida nota fiscal, razão pela qual foi acionada a equipe volante da Receita Federal de Santa Maria, que compareceu ao local da abordagem e adotou os procedimentos tributários correspondentes. O caminhão apresentava cinco pneus com excessivo desgastes, portava placas do estado do Paraná, mesmo sendo registrado no Detran de São Paulo, além de estar com o licenciamento vencido há mais de três anos, motivos pelos quais foi removido ao depósito para regularização. Tudo bem, né, Gilmar? Totalmente irregular, né? E além disso, ainda não ajeitar a carga, ainda não ajeitou certo, cara. E não há BR, né? Ficou colocando em risco os demais veículos que vinham atrás, porque vai que cai uma... E essa BR-158 é uma das BR que mais tem fluxo de trans, principalmente de carretas, que fazem esse transporte da soja aqui da nossa grande região para o porto, lá de Rio Grande. Então tudo passa por lá. A gente foi lá em Agudo, passa por essa rodovia, então olha, a gente vê a grande quantidade de carretas que tem nesse trânsito aí. Então olha, um caminhão carregado com estruturas, quase caindo, muito fácil de enroscar, né, numa carreta dessas, ou num ônibus, né? Vim cair uma peça, causar outro gravíssimo acidente aí. Então olha, que triste viver essa... Tomara que seja mesmo responsabilizado esse motorista aí. E três anos com licenciamento vencido, hein? Três anos. E andando, né? Vamos lá então para a próxima informação. A Brigada Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Frederico Westphalen. Pois é, se falta a condição na tarde de ontem. A Brigada Militar, através dos policiais militares do 371 Batalhão de Polícia Militar, prestaram apoio ao oficial de justiça, durante o cumprimento de um mandado civil de busca e apreensão do veículo Fiat Línea, de cor preta, na Boa Terra e de Frederico Westphalen. O veículo foi abordado transitando em via pública e durante revista veicular foi localizado no banco traseiro uma espingarda calibre 12, municiada com cinco cartuchos do mesmo calibre. No interior do automóvel estava um homem de 41 anos de idade, que foi preso em flagrante, e outro de 65 anos que foi arrolado como testemunha. O veículo objeto da busca e apreensão foi apreendido pelo oficial de justiça. Então foram essas as informações do nosso plantão policial desta quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Se você chegou agora, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar seu like, para acompanhar sempre as informações do nosso plantão policial. E aí